O Brasil é muito prestigiado pelos seus animadores, pelos seus artistas de efeitos especiais. A gente, inclusive, exporta muita gente para fora do país, que geralmente saem para encabeçar direção. Então, as principais players do mundo têm brasileiro enfiado e poderiam apostar alguns encargos de diretoria. O Brasil está crescendo muito nesse segmento também. Acho que existe agora uma coisa de outsourcing, onde o Brasil é visto como uma oportunidade de terceirização para grandes estúdios internacionais. E a gente está começando a colher, de fato, a notoriedade da qualidade do nosso trabalho. O mundo já nos reconhece como um país consolidado em animação e agora estão vindo atrás da gente buscar mão de obra. Legenda Adriana Zanotto